Fala, galera! Aqui quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do Livro do Orri, e hoje vamos continuar falando sobre os gregos antigos. Parte 2, vamos falar sobre Micenas. É isso aí, galera! Vamos voltar a falar sobre os gregos. Agora, a segunda parte, sobre a civilização miceniana. Vamos falar desse povo aí com as seguintes notas. Primeira nota, quando a gente fala de período, civilização, falamos da Minoana, civilização Minoana, civilização miceniana, isso são só termos que a gente coloca, que os historiadores reinventaram para falar de um povo com uma cultura comum, tá ok? Minoanos, por que Minoanos? Eles não se chamavam de Minoanos. Os historiadores que vieram a chamar de Minoanos em homenagem ao rei Minos. A gente estudou sobre eles ali e viu que Minos era uma figura imponente, importante, e os historiadores, em homenagem a esse rei, chamaram esse período de Minoano. Micenianos também, eles não se chamavam de Micenianos, certo? Nós que os chamamos assim por conta da cidade de Micenas ser a cidade mais importante daquela época, daquela cultura em comum ali dos gregos. Também pelo personagem mais importante dessa época, Gamenon, participou da Guerra de Troia ser o rei de Micenas, certo? Então, havia um palácio imponente ali, era realmente uma cidade muito importante, por isso, ficou aí, foi homenageada com o que chamamos agora período Miceniano, civilização miceniana. Mas eles não entendiam nada disso. O que a gente quer definir como civilização miceniana é uma civilização que tinha uma cultura em comum, teve um começo, um meio e um fim. Assim como a civilização minoana, sobre a qual falamos no outro vídeo, está ok? Micenianos, a mesma coisa. A Grécia, quando a gente fala de Grécia Antiga, Grécia Clássica, a gente não pode imaginar um paizão chamado Grécia, como a gente entende hoje nações, países. Naquela época, não. Naquela época, eram cidades-estados pontilhadas, e eles se entendiam como da mesma cidade. E, claro, tinha uma certa ideia de cultura comum entre eles, certo? E outros povos que falavam outras línguas. Mas não tinham ideia de uma única Grécia, certo? Havia até, depois vamos ver isso aí também, a ideia de serem os helenos, a cultura helênica. Eles tinham alguma noção disso aí, mas não é a mesma noção que a gente tem hoje, tá? Então, esquece isso aí, entenda naquela época como cidades-estados, cidades importantes, pontuais, que estavam em paz entre si, e horas estavam brigando entre si, tá? E que tinham uma ideia de ter elementos semelhantes entre si, mas que não se sentiam parte do mesmo povo, como a gente entende hoje em dia, tá ok? Micenianos, minoanos, ou seja lá o tempo que for, é só para classificar um período de uma cultura em comum. Vamos falar também de fontes, tá? A fonte, gente, mantenha as fontes que a gente sugeriu aí no vídeo anterior, certo? Vai valer também para esse e também para a Grécia Clássica, então fica aí a sugestão daqueles livros que já passei. Vamos acrescentar dois agora, que são do maior poeta aí de todos os tempos, Homero, certo? Ilíada e também a Odisseia. Na Ilíada você vai ter o relato da famosa guerra, a Guerra de Troia, a guerra mais famosa da história da humanidade, você com certeza já ouviu falar dela. E a Odisseia vai falar sobre um dos heróis dessa guerra, que foi o Odisseu, também chamado Ulisses, dependendo da tradução, que foi um camarada que lutou essa guerra e depois passou dez anos em a chamada Odisseia, com a dificuldade de voltar para casa, né? Então vale a pena conferir esses dois livros, tanto a Guerra de Troia na Ilíada, quanto o périplo aí do Odisseu, tentando voltar para sua casa depois da guerra, certo? Essas duas histórias se passam na época miceniana, essa época que vamos falar sobre agora, e o Homero retratou. Viveu alguns anos depois, evidentemente, né? Cerca de 800 a.C., não sabemos ao certo, mas retratou aí essa época áurea do povo grego. Então fiquem com essas fontes aí, tá ok, gente? A importância da gente estudar os micenianos, muita importância, claro, né? Primeira importância, e a mais óbvia é a seguinte, é o começo da civilização grega. A civilização grega, com muito tempo, foi considerada a civilização mãe da civilização europeia, civilização ocidental, que é a que a gente vive hoje, essa cultura ocidental que a gente considera hoje, veio diretamente dos gregos, claro. Hoje se entende também que os gregos beberam muito lá na fonte dos sumérios, certo? Hoje não entende que seja simplesmente a civilização mãe, porque os sumérios, muitas coisas, os gregos trouxeram dois sumérios, que já tinham pensado a civilização anterior a eles, certo? E se você quer conferir os sumérios, assista lá, confira o nosso vídeo dos sumérios, para entender um pouquinho mais quem que eram esses camaradas, tá ok? Mas os gregos também têm, evidentemente, né? Se não foram os que criaram a maior parte da nossa cultura, com certeza eles sintetizaram e trouxeram isso para nós, através do Império Romano, que virá um pouquinho depois, tá ok? Mas é inevitável estudarmos os gregos se quisermos entender a nossa civilização ocidental, certo? Em todos os sentidos, esporte, cultura, civilização, dança, qualquer coisa, filosofia, qualquer coisa que você queira traçar as origens, você vai chegar lá no povo grego, inevitavelmente. Foram os primeiros grandes pensadores da nossa civilização ocidental e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso reconhecimento, por conta disso aí, tá ok? E esse povo, esses micenianos, foi a primeira civilização que nasceu ali na parte continental da Grécia. Vimos que os minuanos nasceram ali no Mar Egeu, certo? Nas ilhas que havia no Mar Egeu, não no continente. O continente vai começar com os micenianos, tá ok? Vamos falar já da localização desses camaradas aí. Outra importância também, outra coisa muito importante da gente considerar estudando os micenianos é o seguinte, a maioria dos mitos, dos ciclos de lendas, de mitos, dos heróis principalmente, para os gregos da época clássica, aconteceu na época de Micenas, dos micenianos, certo? Por exemplo, Perseu, Cádimos, grandes heróis, Teseu, o próprio Hércules, viveram, assim se entende, conforme as lendas dos gregos da época clássica, viveram na época dos micenianos, certo? Então, com certeza, é importante a gente notar também que não foi qualquer época, foi uma época que os gregos gostaram de se lembrar com um saudosismo, com uma certa nostalgia, certo? Porque quando terminar o período miceniano, os gregos vão entrar num declínio, num lapso de tempo aí. Viveram a página negra de sua história, a partir que temos pouquíssimos registros sobre aquela época, a partir de 1100 a.C., quando se termina a civilização miceniana, até iniciar-se a Grécia clássica, que aí vamos ter realmente o apogeu da Grécia, e tudo aquilo que vemos hoje, todos aqueles personagens famosos, que você vai ver vivendo na Grécia clássica e toda a grande história que eles têm. Mas vamos chegar lá. Hoje, Micenas. E para a gente começar a falar de Micenas, dessa civilização miceniana, vamos pensar falando da Grécia de uma maneira geral. Primeiro de tudo, quem que eram esses micenianos? Vamos ver? Localização da Grécia clássica, Grécia antiga, isso não vale só para os micenianos, vamos estender isso aí para a Grécia clássica também, Grécia Ká, que é a Grécia clássica. Vamos colocar aqui a localização da Grécia, porque falamos dos minuanos, eles não estavam no continente, não estavam na Grécia, eles estavam nas ilhas ali do Mar Egil. Vamos falar da Grécia. Hoje a Grécia está situada na Península Balcânica, entre o Mar Jônio e o Mar Egil. Entre esses dois mares está ali a Grécia, certo? Só que hoje a Grécia é bem maior do que ela era na Antiguidade. Hoje você tem a Grécia com seus limites ali, com a Albânia, com a Macedônia, com a Bulgária, com a Turquia, certo? Então, ela é um pouquinho mais para cima. Antigamente, nesses tempos antigos, a Grécia clássica, a Grécia antiga, você tem a Grécia com limite na Tessália. Olha aqui o mapa, está vendo aí? Um pouquinho para trás, né? A Tessália, região curiosa ali na Grécia, sempre foi alvo de disputas, de guerras, de problemas, porque era bem a fronteira da Grécia clássica, da Grécia antiga. Também ficou famosa pelos seus cavalos, muitos cavalos que havia que se criavam naquela região ali. Mas, enfim, Grécia, naquela época, você tinha esse pedaço de terra aí, certo? A região setentrional ali na Tessália. Você tem a região central, inclusive a Ática ali, vai ter Atenas ali, a cidade mais importante. Posteriormente vai ser a grande cidade da Grécia, que vai construir uma civilização tremenda ali na época clássica. Você tem o Istmo de Corinto e ligado ali ao Peloponneso, que é onde ficavam também cidades importantes, né? Da própria Micenas. Então você tem essa civilização miceniana se desenvolvendo nessa faixa de terra entre o Mar Jônio e o Mar Ejil. Tá ok? Vamos falar também que 80% da superfície da Grécia até hoje é só montanha, certo? Então, pouca região, pouco espaço dessa região aí é de área cultivável, tá? E o que isso quer dizer? Isso influenciou muito na vida dos gregos, certo? Por quê? Se havia tanta escassez de terra produtiva, o grego era sóbrio por natureza, era um cidadão pensador, ponderador, né? Ele não era dado às riquezas, porque não tinha tantas riquezas. Então, ok? Isso é uma das coisas que a região ali afetava na vida, nas características de vida dos gregos. Outra coisa que influenciou muito também a vida dos gregos era o clima, era um clima muito bom, né? Sempre um sol, sol aberto, um dia claro, bonito, mais ou menos como no Brasil, geralmente a gente tem, né? Mesmo nos dias mais quentes, também havia muitos ventos, muitas correntes de vento que deixavam o grego tranquilo, se sentindo bem, com vontade de ficar ao ar livre, né? Tinha muitos rios também, então era um clima muito agradável. Isso fazia o quê? Que as pessoas sentissem com vontade de ficar ao ar livre, não enclausuradas dentro de casa, mas viverem, ter uma vida social ativa. E essa vida social ativa e contínua, ela trouxe características interessantes aos gregos que, naturalmente, isso tinha uma tarefa niveladora, porque nunca havia, havia, mas não tanto, essa separação entre o cidadão rico, o milionário e o pobre miserável, né? Sempre se havia essa troca de ideias, esses debates, e isso estava diretamente ligado à política também, né? Por isso que o cidadão grego é cidadão de muita análise, de profundas análises, filosofia, e por isso que desenvolveu um pensamento que existe em nós até hoje, certo? Toda a nossa política vem das reflexões dos gregos antigos, e qual seja a faculdade que você faça, ou que tenha feito sua graduação, você com certeza estudou pensadores de gregos, pensadores clássicos da Grécia, porque muita coisa saiu desse pessoal aí, tá ok? Mas principalmente na Grécia clássica, não tanto a do período miscêniano, certo? Vamos falar já um pouquinho disso. E como havia tantas montanhas, você havia um retalhamento físico ali, que entre esses espaços de montanha, você tinha espaços de terra ali, onde cidades se estabeleciam. Então você nunca teve, principalmente na Grécia, uma unidade, né? Sempre você teve cidades imponentes ali, Esparta, Tebas, Megara, Corinto, Atenas, sempre cidades imponentes, mas separadas, não cidades juntas, né? Que tinham uma ideia de particularismo muito próprio, nacionalismo, eles tinham uma ideia muito... exaltavam a própria cidade, né? E não uma ideia de gregos. Isso só, esse pan-helenismo que a gente pode chamar, só surgia quando havia uma ameaça externa, por exemplo, como foi com a Pérsia, né? A Pérsia uniu muito os gregos. Mas fora esses conflitos externos, eles entravam em lutas encarniçadas, como vamos ver também no período da Grécia Clássica, tá ok? Mas é importante notar que havia muito particularismo, tá? Cada cidade pensava em si só, não pensava nas outras cidades ao redor. Geralmente eram inimigas. E o último ponto que a gente precisa tratar, quando a gente considera a localização geográfica dos gregos, é o mar, né? Afinal, como falamos ali no vídeo dos Fenícios, você tinha uma região intercortada por montanhas ali e um mar imenso à tua frente, né? Que era o mar Mediterrâneo, estava na cara ali dos gregos. Então, isso com certeza chamou muito a atenção deles, muito... Era um convite, né? Um convite diário a que eles se aventurassem ali mar afora. E aconteceu, foram grandes navegantes também, né? Especialmente no período clássico também, muita coisa temos para falar, se já está sentindo, do período clássico da Grécia. Ainda não. Ainda não eram grandes navegantes os micenianos, especialmente por causa dos minuanos, né? Tínhamos grandes navegantes ali nos minuanos e não deixavam com que os micenianos se desenvolvessem nesse sentido. Não sobre a localização geográfica, mas uma nota importante que precisamos dar é o nome, né? O nome que a gente entende como Grécia, né? Veio do latim, de Grécia, do latim, dos romanos. Não é um nome que os gregos se entenderam nunca. O grego se entendeu como grego. Até hoje, olha aqui, ó. O nome da Grécia é República Helénica, certo? Então, eles nunca se entenderam como gregos. E isso é uma grande curiosidade, né? Então, os gregos nunca se entenderam como gregos, mas como helenos. Até hoje, eles se entendem dessa maneira. Sobre a localização geográfica, é isso. Deu para ter uma noção, deu para ter uma ideia do que era o território. E é até hoje o território dos gregos, certo? Vamos falar um pouquinho da história política dos micenianos, particularmente, tá? Vamos parar com o grego de uma maneira geral. Vamos entrar nos micenianos, história política deles. Vamos lá. Aquele que é onde terra ali, Península Balcânica, até mais ou menos 2000 a.C., era habitada por povos heterogêneos, certo? Não temos noção de quem que era e não faz tanta diferença porque não temos tantos registros deles. Mas, a partir do ano 2000 a.C., você tem uma série de vagas, uma série de ondas de invasões de indo-europeus. Em diversos vídeos, já falando sobre essas ondas, essas migrações de indo-europeus, isso aconteceu também, inevitavelmente, na Grécia, tá? Então, ali, você tem um povo chegando ali, se instalando ali. Na verdade, alguns povos, né? Nós temos os Aqueus, os Jônios, nós temos os Daneus. Temos vários povos chamados, que com certeza eram um grupo comum entre si, todos os indo-europeus, mas que, à época, se classificavam por um, especialmente pela região em que se instalaram dentro da Grécia. Esse povo vem, toma conta do lugar e cria o que veio a se entender como o que a gente chama de situação miceniana, certo? Dominaram a Grécia continental, não conseguiam invadir Creta, sempre admiraram, a partir do momento que conheceram a situação minuana, admiraram muito aquela situação, mas não conseguiam invadir a Ilha de Creta, certo? Houve aquela catástrofe, ali, em 1450, do vulcão inteira que explodiu. Falei sobre isso no outro vídeo, é interessante você assistir, para acompanhar a história direitinho. E só, então, os micenianos conseguiram tomar a Ilha de Creta e sugar tudo aquilo que havia na civilização minuana para eles também. Então, a partir de 1600 a.C. até mais ou menos 1100, você tem o apogeu da civilização miceniana, né? Vivem grandes momentos, estão presentes em diversos cantos do Mediterrâneo, passam a se tornar grandes navegantes, copiando os minuanos, certo? Então, estão em um período de expansão, estão em um período de seu apogeu, tá ok? Mais ou menos 1600 a 1100 a.C. Você tem, nessa época, grandes palácios, grandes construções em diversas cidades, tá? E a mais importante delas, o palácio mais imponente, a construção mais importante, está em Micenas. Por isso, ficou conhecido esse período como civilização miceniana, certo? Em 1200 a.C., mais ou menos, você vai ter um evento que ficou famosíssimo à época, e até hoje a gente relembra isso aí, que foi a chamada Guerra de Troia, certo? Essa guerra foi tão importante que, até hoje, a gente precisa relembrar o que aconteceu, tá? Vamos só dar uma palhinha aqui do que aconteceu. O rei de Esparta, Menelau, a Esparta era uma cidade ali no Peloponésio, teve a sua esposa Helena raptada por um troiano. Troia era uma cidade, ali na Ásia Menor, uma cidade importantíssima, tinha grandes muralhas. Esse Paris de Troia roubou a esposa do Menelau, raptou ela, raptou a rainha de Esparta e levou ela para a Troia. O irmão de Menelau, esse rei de Esparta, que era Agamenon, o rei de Micenas, a cidade mais imponente, declarou a Guerra à Troia e fez uma união pan-helênica, quer dizer, com todas as cidades que tinham essa cultura helênica comum, falavam a mesma língua, tinham os mesmos deuses, juntou essa galera toda e foi lá para a Troia para derrubar a cidade de Troia. Na verdade, o que se entende é que Agamenon se aproveitou daquela situação, se é que tenha realmente acontecido, para tomar a cidade que era importantíssima, que estava no meio daquela transição entre dois mares. Então, com certeza, havia muito comércio ali e Agamenon não era bom. Ele se aproveitou da situação do irmão e foi para lá para tomar aquela cidade importantíssima, aquele centro nevrálgico de comércio entre os mares. Essa guerra teve a intromissão de diversos deuses, e isso tudo é relatado lá na Ilíada. Recomendo que você leia lá. É um texto difícil, não é fácil de ler, mas é uma história muito legal quando você começa a entendê-la da maneira como ela é. Certo? Conta-se, durou dez anos o cerco de Troia, e fim, no final dessa história, os gregos criaram um grande cavalo, fizeram um cavalo de madeira, botaram um monte de soldado ali dentro e deram como um presente para a Troia. Os troianos levaram o cavalo para dentro de suas muralhas inexpugnáveis, os gregos não conseguiam derrubar aquelas muralhas, então se meteram dentro de um cavalo. Os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade deles e, na calada da noite, os gregos saíram daquele cavalo e abriram os portões da muralha lá para que os gregos conseguissem entrar e detonar a Troia. E acabaram com a Troia exterminada. E você tem diversos heróis, a Jax, a Aquiles, o próprio Paris, Heitor, você tem diversos heróis aí, é uma batalha bonita, é uma história muito legal. Recomendo, se você não quiser ler a Ilíada, assiste lá a história de Troia, assiste o filme de Troia, filme famoso, não tem muito tempo que foi feito, assiste que você vai gostar muito, tá ok? Se você quiser também, eu vou fazer um vídeo só sobre a Guerra de Troia e sobre a Odisséria, tá ok? Coloca aí nos comentários, se você quiser, tiver esse desejo aí de saber um pouquinho mais dessas histórias, eu faço um só sobre a Guerra de Troia, sobre a Odisséria também, tá ok? Coloca aí nos comentários se você quiser ver esse vídeo. E depois acontece a Odisséria, que é a Odisseu, um dos heróis que participou dessa guerra, tentando voltar para casa e tendo um monte de problema acontecendo, não consegue homem voltar para casa. Também tem um filme bem interessante, vou deixar a capa aqui porque eu não lembro o nome. Deve ser Odisséria, provavelmente o nome. Mas é um filme muito famoso, Sessão da Tarde, você que estava acostumado à Sessão da Tarde, com certeza já viu esse filme, que é um filme antigo pra caramba e super famoso. Muito bem, depois da Guerra de Troia, o apogeu aí do período miceniano, você tem mais ou menos 1.100 a.C. Agora você já tinha os micenianos dominando todo o mar Egeu ali, todo aquele brilho da civilização minuana, eles tomaram conta. Só que 1.100 acontece uma coisa terrível, uma catástrofe também, como tinha atingido os minuanos anteriormente, agora atinge os micenianos. Os historiadores não sabem exatamente o que foi, mas os palácios se quebraram, se arrebentaram, e se entende hoje em dia que chegou um novo povo do norte, um novo povo indo-europeu, que tomou conta daquela região ali, exterminou com os micenianos, que foram os dórios. Certo? Os guerreiros dórios, eram um povo guerreiro, indo-europeu também, mas de uma nova leva, quer dizer, não tinham nada em comum com os micenianos. Os dórios vieram, arrebentaram tudo. O que se conta? Que eles tinham o poder do ferro. Certo? Os micenianos foram à Idade de Bronze, na Grécia Antiga. Os dórios trazem o ferro, então o armamento deles era muito mais poderoso que o dos micenianos. Então arrebentam todo mundo. Certo? O interessante é a gente notar que quando os dórios invadem a Grécia e tomam conta, um desses povos, entre os aqueios e tudo mais, que eram os jônios, eles se mantiveram em Atenas, inclusive Atenas, na época clássica e depois, vai se orgulhar de serem jônios, não serem dórios. Certo? Um povo que pensava e tudo mais. Porque sim, como nós temos uma época negra na Grécia ali, depois da invasão Dória, claro que qualquer coisa que você traz à mente de uma época anterior àquilo, uma época de poesia, bonita e tudo mais, de cultura e civilização, vai ser uma coisa admirável. E os atenienses sempre vão se vangloriar disso aí. Nós somos jônios puros, nós não somos, não temos mistura com dório. Como aconteceu com as outras regiões. Certo? Não só os jônios se mantiveram ali em Atenas, como também alguns grupos de jônios fugiram lá para a Ásia Menor e fundaram colônias importantíssimas, como Éfeso, como Mileto, diversas outras colônias também ali na Ásia Menor. Certo? Veio dessa época que eles tiveram que fugir dos dórios. E aí nós entramos em um período de caos a partir de 1100 a.C. até mais ou menos 800 a.C. e diante, que não se tem registro praticamente, foi uma destruição terrível, tudo que havia, a escrita, lembra da Linear B, que era escrita há 2.100 anos, na língua dos gregos, a antiga língua dos gregos, tudo se estermina, para de ser usado, termina o esporte, termina a música, termina a alegria, e é uma página negra na história da Grécia, sobre a qual não temos muitos registros e muitas histórias contadas acerca daquilo ali. O que nós vamos ter é, depois dessa época na Grécia clássica, certo? Vamos também falar sobre isso aí, muitas lembranças daquela época de ouro, na época dos micenianos, na época em que os avós, os bisavós deles eram grandes heróis, grandes guerreiros, em que os deuses viviam, em que os mitos aconteciam, certo? Um grande saudosismo vai acontecer em lembrança a essa época, porque depois disso foi um caos terrível, foi matança, destruição dos palácios, destruição das construções e tudo mais. Mas a Grécia, não se preocupe, meu amigo, vai voltar com força total, com força total, e vai chegar em seu apogeu, em seu apogeu em todos os sentidos, em todos os aspectos, e a nossa civilização ocidental de hoje sugou, bebeu muito nessa fonte dos gregos aí, e o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre esse período aí da Grécia clássica, vamos, acredito que vou fazer uns dois vídeos sobre a época clássica, separar, acho que vamos fazer um só de Esparta, um só de Atenas, não sei como é que vai sair não, mas vamos tomar um tempinho mais para falar, porque tem muita coisa que hoje em dia a gente tem como normal, que a gente sugou dessa civilização grega clássica aí, tá ok, gente? Vamos falar das características, para finalizar o vídeo, vamos falar das características dos micenianos, do período miceniano. Sistema político, monarquia, certo? Como na grande maioria das civilizações antigas, já falei para vocês diversas vezes, nós temos uma monarquia presente aí durante o período da civilização miceniana, nós temos um senhor, um grande rei, que era o Vanax, e esse rei era, mais ou menos como no feudalismo europeu, era um modelo muito parecido, o rei era dono das terras, tinha alguns oficiais abaixo dele ali, que eram detentores de algumas regiões, certo? E nessas regiões você tinha os feudatários, que era quem cuidava da terra, e era quem pagava renda, pagava impostos aí aos senhores de terra, feudalismo puro, tá ok? E escravos, claro, você tinha escravos nessa época também, e trabalhadores livres, pedreiros, padeiros, você tinha alfaiates, você tinha toda essa classe de trabalhadores livres, também, mas era um modelo muito parecido com o feudalismo da Europa medieval, que eventualmente vamos chegar nele também, mas era esse modelo de governo, a política dos gregos, àquela época, era essa, essa história de democracia e tudo mais, isso é uma coisa muito recente na história da Grécia, vamos falar também que não era muito bem democracia, mas vamos chegar lá na Grécia clássica, aguenta um pouquinho, vamos falar sobre isso. Escravidão, super comum acontecia durante todo o período miceniano, você tinha escravidão, certo, liberada, como em muitas civilizações também, especialmente de mulheres, escravas, para serem concubinas, outras esposas, também falamos da questão da poligamia em diversas, em diversas civilizações, também acontecia a época dos micenianos com os gregos também, certo, e não só para serem concubinas, mas também para realizarem todos os afazeres da casa, cuidar da casa, lavar as roupas, fazer roupas novas e tudo mais, cuidar das crianças e tudo mais, você tinha escrava para tudo isso aí, certo? No lazer, você tem o pessoal da civilização miceniana se divertindo com lutas, luta como acontecia ali no coliseu romano, você tem também esse tipo de luta admirada pelos gregos antigos, você tem corridas de touros, você tem caça, então é uma coisa brutal, isso também você vê em diversas civilizações, uma brutalidade tremenda ali, como uma forma de lazer, certo? Isso também, em algum sentido, é inerente ao homem, porque você vê em diversas, em diversas sociedades, acontecer e se repetir, esse é o tipo de lazer que eles tinham àquela época. E para finalizarmos aí as características da civilização miceniana, a situação da mulher, completamente diferente dos dias de hoje, você sabe disso, quase todas as civilizações antigas, falamos sobre diversas já, e você viu que a situação não muda muito, a situação da mulher era de submissão completa, saía do poder do pai para o poder do marido, a coisa não mudava, certo? Não tinha voz, especialmente voz política, a mulher não tinha decisão nenhuma, tá ok? A mulher vivia naquela época para a família, para a casa, tomava conta das crianças, esse era o objetivo dela, o objetivo da mulher era ser uma boa esposa, uma esposa virtuosa, uma esposa que cuidasse de sua casa e dos seus filhos e do seu marido. Pronto, essa era a razão de ser da mulher àquela época, inclusive com os filósofos que virão depois, não estamos falando de filósofos ainda em Micenas, porque não os havia, mas quando chegar a Grécia Clássica, vamos dar uma pincelada nesses filósofos também, que os caras pensaram muito, mas na época clássica você também tem a grande virtude, a grande admiração da mulher como sendo uma verdadeira esposa submissa, a submissão da mulher era uma coisa extremamente valorizada, se tinha um valor muito grande, é o que eu falo de tempos e tempos, hoje em dia a submissão é uma coisa degradante para a mulher, a sociedade assim o enxerga, mas naquela época não, a mulher que fosse submissa era uma mulher a ser admirada, era uma mulher virtuosa, era uma mulher que se sentia completa por isso, porque a sociedade enxergava como uma mulher de respeito, uma mulher honrada. A visão da sociedade hoje é diametralmente oposta à daquela época, mas a coisa funcionava assim, e é o que eu falo, precisamos ter cuidado para não enxergarmos o passado com lentes do presente, certo? A coisa funcionava daquele jeito, era diferente, era um outro modelo, tá ok? Mas era realmente assim, como em tantas outras civilizações, também na Grécia miceniana, certo? A mulher não tinha muita voz na sociedade. Gente, as características são essas do período miceniano, tá ok? Espero que vocês tenham curtido, que tenham entendido um pouquinho. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre esse período, sobre a civilização minoana, coloque aí nos comentários, certo, gente? Eu gosto de ler os comentários, leio os todos, gosto de responder, certo? Às vezes o pessoal coloca aí sugestão, dica, continue fazendo, o canal tem crescido, eu estou muito feliz, gente, passando dos 800 inscritos, eu fiz esse canal de brincadeira, estamos aí já, passamos dos 800, daqui a pouco estamos na série de Roma, e tudo isso graças a vocês, né gente, que tem compartilhado os vídeos, tem feito o canal crescer, é o que eu falo, gente, procure fazer o canal crescer, ajudar, compartilhar, continua fazendo o bom trabalho que você tem feito, que a gente só cria mais e mais ânimo para irmos colocando vídeos aí no canal e nos esforçando mais. Os vídeos dão certo trabalho para nós aí, como é uma coisa feita por diversão, por hobby, é um pouco difícil tirar uma dedicação completa para isso aí. mas, claro que você fazendo o canal crescer, a gente tem mais e mais incentivo para fazer isso aí que estamos fazendo, tá ok? Muito obrigado por tudo, gente, continue acompanhando os vídeos porque os próximos vídeos você vai curtir muito, temos muitas histórias importantes, a história de Atenas, a história de Esparta, a briga entre esses dois aí, a guerra com os persas, você vai curtir muito, então fica ligado, tá ok, gente? Um grande abraço para vocês, gente, tudo de bom, valeu! Tchau! 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 Tchau!